A viagem está chegando ao fim. Depois de percorremos detalhe por detalhe do último livro da Bíblia, podemos dizer que Deus é um Deus fascinante, amoroso e detalhista. Vimos cada detalhe sobre a luta final. O inimigo sendo desmascarado e todas as suas estratégias de engano. E também como a humanidade é advertida quanto ao perigo do tempo que estamos vivendo. O fim está mais próximo do que imaginamos. O mundo será destruído e com ele todos que não aceitarem se entregar a Deus e viver uma vida de acordo com a Bíblia Sagrada. A história chega ao fim e ao mesmo tempo começa a história de uma vida sem fim. Jesus voltará para buscar os fiéis e eles serão levados para o céu por um período de mil anos. Depois voltarão para a terra com a Nova Jerusalém e a terra será completamente purificada. Não existirá mais morte, dor, hospitais, cemitérios, câncer, AIDS, depressão, síndrome do pânico, violência, assassinatos, exploração, pobreza, fome, indiferença, terremotos, enchentes e tantas outras coisas que roubam a alegria dos seres humanos. Não pense que o caminho para chegar lá é muito difícil. O diabo quer que você pense assim e desista. Deus está ao seu lado, pronto para lhe ajudar e dar forças para prosseguir no caminho da salvação. Nas revelações do Apocalipse, Jesus nos mostra claramente a história do seu povo, desde os dias dos apóstolos até o fim, através de três profecias diferentes. As sete igrejas, os sete selos e as sete trombetas. A profecia das sete igrejas nos revela a história da igreja cristã, mostrando as suas falhas e prometendo a recompensa para os vencedores. O grande destaque dessa profecia está na demonstração do grande interesse de Deus pelo seu povo. Os sete selos profetizam a história social da igreja cristã, apresentando o triste processo de apostasia da igreja. Ela se afastou da mensagem pura da palavra de Deus e contaminou-se com doutrinas inventadas pelos homens. Deus é apresentado como aquele que controla a história e dará fim à dor e ao sofrimento. As sete trombetas revelam a história política e religiosa que ocorrerá paralelamente à história da igreja cristã. As quatro primeiras trombetas mostram a desintegração do grande império romano ocidental pelas tribos dos povos bárbaros, que prepararam o caminho para Roma Papal. Tanto o livro do profeta Daniel como o Apocalipse profetizam que esse poder religioso perseguiria durante 1260 anos os que acreditassem na Bíblia. A quinta e a sexta trombetas descrevem as investidas das tribos maometanas sobre o comando de vários líderes lutando contra o cristianismo. Constitui-se assim outro poder que luta contra o povo de Deus. A sétima trombeta apresenta o tempo do fim, quando o povo fiel de Deus proclamaria o Evangelho Eterno e a mensagem dos três anjos para todo o mundo. Alguns eventos aconteceriam no mundo durante o tempo da sétima trombeta. Acompanhe a leitura de Apocalipse capítulo 11, versos 15 a 19, onde estão relacionados esses fatos. O sétimo anjo tocou a trombeta e ouve no céu grandes vozes, dizendo, O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os vinte e quatro anciãos, que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se o seu rosto e adoraram a Deus, Dizendo, Vejamos apenas os eventos separados. A revelação do Apocalipse nos diz, No jardim do Éden, quando Adão e Eva haviam cometido o pecado e arruinado a perfeição do mundo, perceberam que estavam sem roupas e pela primeira vez sentiram vergonha. Para tentar resolver o problema, fizeram roupas com folhas de figueira. Uma roupa de folha de figueira não é resistente, apenas disfarça, como todas as soluções humanas que podemos arrumar para tentar solucionar o problema do pecado. Neste momento, o reino deste mundo saiu das mãos de Deus e, por escolha dos seres humanos, passou para as mãos do diabo. Lá no Éden, um cordeiro teve que ser morto e, com a sua pele, uma roupa foi feita. O sangue derramado daquele animal representava o sangue de Jesus, o cordeiro de Deus, que tinha o poder de tirar o pecado de todo o mundo. E é por isso que o domínio deste mundo volta para Jesus. Ele pagou o resgate e adquiriu o direito de salvar o ser humano da consequência final do pecado, que é a morte. As nações se enfureceram. Jesus profetizou em Mateus 24 que, nos últimos dias, haveria guerras e rumores de guerras, cada vez mais e com maior intensidade. Constantemente, ouvimos de novos conflitos ao redor do mundo. Existem regiões que estão em constante alerta. A qualquer momento, mais uma guerra pode começar. Há muita disputa de poder. Esse é o quadro que a sétima trombeta nos mostra. Chegou o tempo determinado para julgar os mortos. O julgamento começou em 1844. Quando João descreve o santuário de Deus na sétima trombeta, ele viu a arca da aliança, que ficava no segundo compartimento do santuário, chamado de Santíssimo. Foi aí que Jesus entrou ao se cumprirem os 2.300 dias, anos, de Daniel capítulo 8, verso 14. Quando Jesus sair do lugar santíssimo, terá terminado o juízo investigativo, a mediação de Jesus e o tempo de graça, no qual é possível ainda se salvar. Todos os seres humanos passarão por esse juízo. Dele não tem como escapar. Esse tempo é chegado com a última trombeta. Isso nos deixa claro que estamos vivendo no fim do fim dos tempos. Tempo de destruir os que destroem a terra. Isto acontecerá na volta de Jesus a essa terra, quando Ele fará justiça salvando os fiéis e condenando os que não são fiéis. Jesus vem para recompensar a cada um mediante as suas obras. Não existe nenhuma promessa mais confortadora para os seres humanos que enfrentam as dificuldades da vida. Jesus é o único caminho para a salvação. Muitos seres humanos têm dificuldade para entenderem que Jesus é a solução para tudo. O Apocalipse é um livro de decisão. Deus está chamando de um lado, chamando para a salvação através do Cordeiro. Do outro lado, está o diabo, tentando reunir o máximo possível de pessoas para enganar e seduzir. Se você analisar seriamente os seres humanos hoje, verá que existem três grupos. Os seguidores de Jesus, os seguidores do inimigo de Deus e os indecisos. Os indecisos são pessoas que ainda não descobriram a verdade. Elas nunca rejeitaram a Jesus, mas estão caminhando na direção contrária, crendo sinceramente que estão no caminho certo. As revelações do Apocalipse abrem os seus olhos para entender qual o caminho certo a ser trilhado. Depois de estudar as profecias bíblicas, você não pode permanecer neutro. No fim dos tempos, o terceiro grupo dos indecisos desaparecerá. Somente existirão dois grupos, os do Cordeiro e os do Diabo. A Bíblia apresenta muitas ilustrações para reafirmar essa verdade, dizendo que no fim dos tempos existirão apenas ovelhas e cabritos, trigo e joio, mulher vestida de sol e mulher vestida de vermelho. Os indecisos terão que tomar uma decisão em algum momento. Não decidir-se no final será o mesmo que decidir-se contra Cristo. Sinais da natureza, relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Com o tocar da sétima trombeta, começam as sete pragas, que representam o princípio do juízo de Deus contra os perdidos. O anjo responsável pelas sete pragas também mostra a João a Nova Jerusalém. A Bíblia diz, Então veio um dos sete anjos que tem as sete taças cheias dos últimos sete flagelos e falou comigo, dizendo, Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro, e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Apocalipse capítulo 21, versos 9 e 10. É importante entendermos como eram os casamentos na época de Jesus. Normalmente, haviam cinco momentos importantes. Primeiro, o compromisso matrimonial. Tinha muito mais seriedade do que nossos dias. Segundo, o pagamento do dote matrimonial. Terceiro, o período de preparação pessoal da noiva para o casamento e o noivo preparava a casa. Quarto, a cerimônia do casamento, que não acontecia na igreja como fazemos hoje. Era uma cerimônia simples, quando o noivo reconhecia publicamente o seu pedido de casamento. Colocava uma capa sobre os ombros da noiva, enquanto o cortejo se dirigia para o local onde seria a festa. Quinto, a festa. Normalmente, era na casa do pai do noivo. Em todo o Apocalipse, os salvos são descritos como vestidos de branco. Os 24 anciãos estão vestidos de branco, diz Apocalipse capítulo 4, verso 4. Os que fazem parte da multidão que se achava diante do trono de Deus estavam vestidos de vestiduras brancas, diz Apocalipse capítulo 7, verso 9. E nas bodas do cordeiro à igreja lhe foi dada vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro. Apocalipse 19, verso 8. A Nova Jerusalém, morada dos salvos, é a esposa de Cristo. Os mesmos passos de um casamento nos tempos bíblicos são percebidos na Bíblia. Primeiro, compromisso matrimonial. Jesus demonstrou interesse por sua igreja, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Efésios capítulo 1, verso 4. Antes mesmo do mundo ser criado, Jesus já tinha estabelecido um compromisso de amor com os seres humanos. Não era plano de Deus o pecado, mas ao dizer, haja luz, Deus também estava dizendo, haja cruz. Deus não permitiria que os seres humanos se perdessem completamente, porque Ele é um Deus que sempre dá uma segunda chance para consertarmos o nosso erro. Mesmo com o pecado, Deus não desistiu do seu compromisso de salvar. E o compromisso foi concretizado, quando, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher. Gálatas 4, 4. Jesus veio ao encontro da igreja. Somente um Deus de amor e comprometido com a salvação deixaria o céu para viver como um ser humano. Segundo, o dote também foi pago para que Jesus tivesse direito de ter a igreja. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Apocalipse 1, verso 5. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19. Ao morrer na cruz, Jesus pagou o dote da salvação. Em 1946, o físico canadense Louis Slotin, do Projeto Manhattan, realizou um experimento de risco. Eram os primeiros meses do ano e ele fazia os preparativos para a prova atômica nas águas do sul do Pacífico, no atol de Bikini. O objetivo da sua experiência era determinar a quantidade de berilo envolvido em um núcleo de plutônio necessário para uma reação em cadeia. Os cientistas chamavam de massa crítica. Para despertar, era necessário ir aproximando as duas esferas de urânio lentamente. Quando a massa se tornava crítica, então, separava-os com uma chave de fenda. No dia 21 de maio, no exato momento em que o material tornou-se crítico, a chave de fenda escorregou da sua mão. Os hemisférios de urânio se aproximaram demais e instantaneamente a sala se encheu de uma nuvem azul. Slotin poderia sair correndo, tentando salvar a própria vida, mas não foi o que fez. Ele separou os dois hemisférios com a própria mão. Com isso, salvou a vida de outras sete pessoas que estavam com ele naquela sala. Gritando aos seus colegas para que ficassem exatamente onde estavam no momento do acidente, traçou em uma lousa a posição para que os médicos soubessem qual foi o grau de radiação que ficaram expostos. Pouco mais tarde, Hal Graves, um colega que depois dele havia estado mais exposto, contou que estavam esperando um carro que os levaria ao hospital e Slotin disse, Você se salvará. Eu não tenho possibilidade nenhuma de vida. Ele estava certo. Nove dias depois, morreu em terrível agonia. Isso nos ajuda a entender algo muito importante. Há dois mil anos, Jesus Cristo veio no meio da radiação mortal do pecado e com sua vida concedeu liberdade e salvação para todos os seres humanos. Os que zombavam de Jesus enquanto estavam na cruz diziam, Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se? Mateus capítulo 27, verso 42. Palavras acertadas. Porque se Jesus se salvasse ali na cruz, todos os seres humanos estariam perdidos. Ele poderia se salvar, mas escolheu morrer. O dote estava pago. Terceiro, período de preparação pessoal da noiva enquanto o noivo preparava a casa. Isso é exatamente o que está acontecendo neste momento. Jesus disse que no céu estaria preparando-nos lugar. João capítulo 14, o verso 2. Em certo sentido, a nossa situação parece-se com a de um bebê que acabou de sujar as suas fraldas. A sua situação o incomoda. Está sujo, sente a sujeira, mas não consegue fazer nada para resolver o seu problema. Chora pedindo ajuda até que os pais chegam para lavar e trocar. Estamos sujos pelo pecado. Necessitamos de ajuda, pois não conseguimos nos limpar. É nesse ponto que reconhecemos a nossa fraqueza e impotência. Assim, aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, como aquele que pode nos limpar. Suponhamos que um amigo roube o seu carro, mas depois ele se arrepende, vai até a sua casa, devolve o carro e lhe pede perdão. Você perdoa, mas como será a partir daí a sua amizade com essa pessoa? Ficará para sempre a lembrança. Quando Jesus Cristo vem e limpa uma pessoa, por mais longe que ela tenha ido, Deus perdoa os pecados e não se lembrará mais dele. Venha ou volte agora para perto de Jesus. Estamos no tempo de preparo para a salvação. Depois de tudo preparado e pronto, juízo encerrado, vem o momento esperado. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Apocalipse capítulo 19, verso 7. O verso 9 fala de pessoas bem-aventuradas, ou seja, felizes. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia, as bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, 9. Agora só depende de você. Procure a igreja adventista do sétimo dia, mais próxima da sua casa. Decida hoje fazer parte do povo de Deus aqui na terra. As verdades são claras e já não há mais tempo. Chega de sofrer. Pare de enganar-se a si mesmo. Venha para a maravilhosa luz. Deus está contigo e nesse momento está lhe convidando para fazer parte do grupo dos salvos. Deus não chama com hora marcada. Não me diga que o seu momento ainda não chegou, porque amanhã pode ser tarde. Ele está lhe chamando agora. E para confirmar a sua decisão e a aceitação, eu quero lhe convidar a orar comigo. Senhor Pai nosso, obrigado pelas verdades do Apocalipse, pelas decisões tomadas, pela salvação estendida e pela graça outorgada. Toma conta da nossa vida. Aceita a decisão tomada nesse momento, em nome de Jesus. Amém. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.